Hoje é o teu primeiro dia em Coimbra. Chegas à estação, desces os graus do comboio com as pernas a tremer e o coração a reventar de ansiedade. Sabes que estás por tua conta. E agora? E agora? Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E como em tudo e por questões de boa educação, comecemos pelas apresentações, certo? O meu nome é Diogo, tenho 25 anos e 7 dos quais foram passados como estudante da Universidade de Coimbra. Entre duas licenciaturas e um mestrado, muitos foram os segredos que fui descobrindo. Desde histórias e lendas contadas pelas pedras da calçada, às memórias gravadas nas inscrições do Penedo, Coimbra vive-se todos os dias, num encontro constante entre modernidade e tradição. E acreditem que quando a experimentarem, irão compreender melhor o quão dolorosa é a chamada hora da despedida. E o porquê de eu ainda não ter conseguido dizer adeus. Coimbra tem encanto todos os dias, em todas as horas. E é esse mesmo encanto que pretendo partilhar convosco através deste canal. Os vídeos que aqui ireis encontrar, embora tenham Coimbra e Universidade como pano de fundo, irão passar por temas variados. Se 7 anos ensinam muitos segredos sobre a cidade, a verdade é que reconheço que, para quem chega pela primeira vez, a magia conimbricense pode dar lugar a outros sentimentos. Pode significar distância da família, dos amigos, de vários anos, o conforto do lar e de tudo o que conhecemos. Isso há algo assustador, certo? Por um lado, o desejo de independência e de liberdade de viver os melhores anos da tua vida. Por outro lado, o receio do preço a pagar por tudo isso. Se és uma pessoa extremamente ansiosa, como eu sempre fui, os receios intensificam-se. Será que me irei integrar? Será que vou conseguir fazer as cadeiras? E como é que é a praxe? Como se recritam livros nas bibliotecas? Quais os melhores locais para se estudar? E para passear? E para compras? Quais os melhores métodos de estudo? E como é que eu vou fazer para cozinhar? E se eu não souber como pôr a máquina de lavar a funcionar? A vida em Coimbra é cara? Como fazer para o papá na universidade? Quanto custam as refeições nas cantinas? Que bolsas de estudo tenho disponíveis? Como funcionam as tradições académicas? Entre muitas, muitas, muitas outras dúvidas. É pensar especialmente em ti, que tens estes e outros receios, que eu decidi começar este canal para partilhar aquilo que fui aprendendo ao longo dos anos. Para que quando chegares pela primeira vez, já tenhas um bocadinho mais a sensação de controle da situação. Ah, e já agora, eu sei o que é estar desse lado a querer saber cada pormenor, cada passo a passo detalhado na resposta às nossas perguntas. Garanto que vou ter isso em conta nos vídeos. Assim sendo, se tencionas vir a estudar um dia na Universidade de Coimbra, se já estudas e queres aprender mais, e até mesmo se és estudante de outras universidades, mas tens interesse em dicas transversais para todos os estudantes universitários, de que estás à espera para sobrescrever o canal e ativar as notificações. Garanto que não te vais arrepender. E aí Tchau, tchau.